Saindo mais uma fornada quentinha. Ah, o pãozinho no café da manhã. Mas é bom preparar o bolso, pois o tradicional pãozinho francês está mais caro. Dona Ione está levando menos para casa. A idade eu estou diminuindo, de seis, cinco, quatro. Está aí, eu estou levando só quatro carotinhas. Pois é, o jeito é diminuir a quantidade na sacolinha. Segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, o preço do pão subiu cerca de 17%. Assim como os produtos do setor de panificação. Ou seja, quem leva para casa seis, sete, oito pãezinhos, agora diminuiu a conta. E muito. Quem diria, um tempo atrás a gente chegava com quatro reais e levava pão, que dava até para tarde. Hoje a gente chega com quatro, cinco reais, seis reais. Mal dá para chegar. Culpa da farinha de trigo é que a matéria-prima para fazer o pãozinho está bem mais cara. Causando uma guerra de preços. A guerra da Ucrânia e Rússia, dois dos maiores produtores de trigo no mundo, provocou a majoração no preço dos insumos vendidos. Os donos de padarias compram mais caro e acabam vendendo mais caro também. Basicamente, o preço do pãozinho carioquinha, ele é construído em cima do trigo, do fermento e da mão de obra, da energia. Então, esse cálculo é complicado de a gente fazer. Primeiro que o trigo constitui 80% do pão carioquinha, na feitura do pão carioquinha. Então, subir o trigo não tem como o empresário da panificação permanecer com o mesmo preço. Todos os tipos de pães acumulam o reajuste e a previsão é que vai demorar um pouco para os preços voltarem ao que era antes. A partir de outubro ou novembro, poderá ter uma queda, mas uma queda muito pequena ainda, uma queda e só um ajuste que a gente fala, mas se abre aí um momento muito bom, que a gente acha que pode acontecer para o ano que vem. 2023 pode ser que se estabilize, caia mais e a gente consiga reduzir um pouquinho o preço do pão para o consumidor. O segmento das panificadoras tem buscado alternativas, como promoções e criatividade na substituição dos itens do cafezinho, no café, no chá da tarde, com manteiga ou passado na chapa. Está difícil engolir o custo do pãozinho.